E estamos aqui, começando mais um vídeo nesse canal, meu bem, vamos falar de abelha rainha, cara Lançamento de abelha rainha, tô aqui agoniada pra testar essas sombras líquidas, sombras líquidas São da abelha rainha, quando a Vitória me enviou esses produtos eu fiquei tão ansiosa, mas tão ansiosa, quase tive uma carta fora Então, já vim aqui com a minha franja presa, pra gente não perder tempo, não vamos perder tempo Vamos começar esse vídeo aqui, olha só, Vitória Distribuidores, maravilhosos, beijos, muito obrigada, meus amores Vocês são um doce, doces de pessoas, porque é um grupo, né, é uma empresa, é uma galera Está aqui, ó, as três sombras líquidas, as três cores, olha só que coisa linda, gente, eles me enviaram, Vitória Obrigada, viu, amores, olha só, vou falar aqui as cores delas Nós temos aqui a cor, essa é muito linda aqui, ó, que eu vou usar até como iluminador Essa é o pérola, temos o rosé, rosé, ó, que eu vou colocar no olho E temos esse lindo cobre, ó, tá? São os três, groselha, rosé e o cobre Muito lindos os três, eu amei os três E vamos ler um pouquinho sobre ele, ó, na capa 21 da campanha nova, olha só Aqui está os lindos, e vamos lá Longa duração, não borra, cor uniforme, textura incrível, alta cobertura em uma única aplicação Cara, são muitas promessas Qualquer sombra líquida está por R$16,99 De R$24,99 por R$16,99 com 32% de desconto Esse lançamento aqui da abelha araína aqui, ó, tá vendo? E vamos testar, né? Vamos para o que interessa Eu primeiro vou fazer um suor, isso aqui na minha mão, aqui no braço Aqui, ó, que aqui dá pra ver bem, né? Aqui vocês conseguem ver bem De cada cor, vou começar com o pérola Que eu achei ele muito bonito, olhando assim, né? Vou colocar aqui no braço, deixa eu ver um jeito Aqui, ó, nossa cara Deixa eu apagar essas luzes aqui, peraí Apaguei duas luzes pra não ficar tão forte E olha, que lindo Meu Deus, não está nem focando de tanto brilho Ó, que lindo O meu medo dessas sombras, elas não secarem Eu espero que elas sequem Esse é o pérola, muito lindo, que já vamos fazer uma arte com eles já Aí depois tem o cobre Ó, vamos colocar também aqui do ladinho Aqui embaixo Gente, é muito lindo Olha isso, cara Que coisa linda É tão brilhoso que não foca Olha O cobre Lindo, maravilhoso E por último, o nosso rosê Que é o que eu vou colocar no olho com vocês, ó Vamos ver o rosê Colocar aqui embaixo Ó, vou colocar aqui Ai, tu se deu sozinha a luz Ai, gente Quero colocar que tá na boca isso aqui Olha que lindo, rosê Também Gente, que lindos Lindos, lindos Gente, tô apaixonada Tô apaixonada Vamos aí na expectativa Na esperança que eles sequem Que eu não sei ainda Lindos são O meu medo é de ficar grudando Pegando na pálpebra, né Porque eu não gosto de sombra líquida por conta disso De ficar pegando assim Aquela marca Aquela coisa horrível Mas deixa eu ver aqui no No pérgula Como a gente aplicou primeiro Se ele secou Vamos ver Secou, gente Então ele seca Olha lá Pegou um pouco do outro, né Olha aqui Tá vendo aqui, ó Não arrasta Então seca Cara Glória a Deus Vamos lá Vou colocar no olho Esse aqui Rosê Vou colocar bem aqui Não dá pra ver bem, gente? Deixa eu colocar alguma coisa Aqui na minha janela Porque tá dando esse reflexo do sol Pera aí Será que melhorou? Vocês acham que melhorou aí? Bom Já vimos aqui que seca Fiquei muito contente Que eles secam E vamos colocar nos olhos Dois Tão ansiosa Vou pegar um tanto assim Ai meu Deus Vou colocar tudo aqui, ó E não vou mexer Eu vou tentar não piscar Será que dá pra esfumar? Ai que bonito Será que ele esfuma, gente? Pra costura do meu nariz Acabei de passar base Ó Deixa eu colocar mais um tantinho Pra parecer bem Linda eleição Olha Fazer assim, ó Que eu vou tentar esfumar Essa beiradinha aí Será que dá? Deixa eu pegar um pincelzinho Pequenirinho Esse mesmo E se sai essa marcação Não sei se saiu Saiu, né? Olha Olha Assim Vou colocar o pérola Aqui no comecinho Um pouquinho Vamos ver se dá certo Fica muito Fica muito Eu acho que só um tá bom Vou fazer assim, ó Gente, lindo demais Já secou Já tá seco Eu fiz assim No meio Pra tirar a marcação Ó Nossa, que bonito Gente Agora ficou bom Ó Gente, eu tô amando Real Esse outro olho O bom dele É que ele seca Eu tava pedindo a Deus Que ele secasse mesmo Deixa eu colocar mais um pouquinho Aqui Deixa eu ficar mexendo Eu não vou fazer merda O olho Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu espumar aqui de novo Você tem que colocar umas duas camadas Sabe? Pra aparecer bem Umas duas camadinhas Tem que pôr Ai, tá escoçando Vou pôr aqui no comecinho de novo O pérola Eu venho aqui com a mão No meio Assim Com os dois Só pra tirar a marcação Ai, gente Eu achei bonito Deixa eu colocar mais uma mão Tá vendo? Aqui eu coloquei outra mão Ficou bem mais forte que esse O nariz não para de coçar Por aqui de novo Assim Ó Ele é lindo, gente Eu amei Achei lindo, lindo, lindo Fala que tá precisando aqui De um fundo marrom Né? Deixa eu ver se eu pegar uma paleta Pega aquela paletinha glam Ó Da abelha também Vou pegar esse marrom aqui embaixo Ó E vou dar uma profundidade Pra gente ver se fica mais bonito Bonito tá Eu já gostei dele assim Mas a maquiagem é uma construção, né? Então a gente tem que fazer aqui um fundo, ó Pra ficar a maquiagem completa Olha como já deu diferença Tá vendo aí? Como já mudou Já deu uma diferença boa, né? Gente, eu gostei, hein? Gostei muito Olha que lindo esse olho Olha aqui, amiga Que lindo Lindo, lindo, lindo Ficou Vou fumar aqui essa beirada Assim que ficou, bebê Aí eu gostei Vocês gostaram? Eu achei lindo, gente Deixa eu colocar uma sombrinha aqui embaixo Pra gente terminar a maquiagem, né? Porque já tá aqui mesmo Ó Linda essa sombra E ela não fica pegando, ó Em cima Já secou Tá seca Seca, seca, seca Amei demais Ah! Que linda! Amanhã vai um vídeo no ar Eu falando tudo Sobre a Vitória Distribuidora Vai um vídeo no ar Te explicando como é que você faz Pra ser revendedora da abelha araína Então não perca o vídeo de amanhã, tá? Por favor Ó, vou colocar aqui Um pouquinho Vou dar uma espumada Colça um pouquinho pra cá, ó Vou dar uma espumadinha Será que eu fiz merda? Será? Tá tudo certo, amiga Que tá tudo certo Eu apaixonei nessa sombra Linda Maravilhosa Não ficou pegando Não ficou colando Agora eu quero testar essa daqui, ó Como iluminador, cara Vou colocar aqui uns pinguinhos Será que dá certo? Como iluminador Vou vim com a mão aqui mesmo Ai, gente Acho que deu uma exagerada Caraca Até dá Mas não seja como eu, tá? Dá uma segurada aí na mão Mas dá, olha Gente Ai, a pessoa colocou muito Espera Vamos ver se dá pra dar um jeito Aqui agora Ele é bem forte É sombra, né, gente? É sombra É a pessoa que não pensou muito antes de usar Mas, ó Dá certo também com o meu iluminador Ah, se dá Ó Na hora do vamos ver Na hora da correria Não tem iluminador Só tem uma sombra Vai essa mesmo Tem uma manchada aqui Cuidado, tá? Se for fazer essas loucuras igual eu faço Só cuidado pra não fazer essas cagadas assim Mas tá Só pra testar mesmo Pra ver se dava certo Vou ver se dá pra colocar aqui em cima também, ó Olha eu, olha eu A pessoa não aprende, né? A pessoa não aprende Ó Mas deu Deu certo Também aqui em cima Abaixo da sombra de anselho Ó E ele seca Olha, gente Que bonito Também sentindo a rainha da bateria Só falta ir lá pro São Bódromo Tanto brilho Olha isso, cara Que lindo Tô precisando de uma sereia Tô precisando de uma sereia Tô sim Gente Um resumo enorme e maravilhoso Eu amei Vitória Apaixonada Eu só não usei o bronzer Mas amanhã Vamos fazer uma make Uma que fala Onde eu vou falar tudo da Vitória Então não perde amanhã o vídeo, tá? Porque amanhã Porque amanhã nós vamos usar Tudo tem direito da Vitória Tá? Da velha rainha Pela Vitória distribuidora Eu já posso falar que eu amei Essa sombra Só um pouco Que dá pra ser Iluminador Só não dá pra ser batom Eu acho, né? Olha eu, gente Olha eu Vamos ver se dá pra ser batom Olha lá, gente Olha lá Olha lá Olha lá Fiquei ventando, né? Ó Fala assim Pronto Batom também dá pra ser Tá? Dá pra ser tudo Dá pra ser o que você quiser Amei, Vitória Muito obrigada E vocês, hein? Vocês gostaram? Me fala o que vocês acharam desse trio Essa sombra O que vocês acharam? Você que é de São Paulo Que é a revenda da velha rainha Gente Entre em contato com a Vitória distribuidora Tá? Eles tem todo um processo Uma facilidade Uma praticidade Pra te atender Caso você é de São Paulo Ou interior Ou litoral Entre em contato com eles Porque eles podem sim Fazer com que você revenda A velha rainha também Tá bom? O telefone deles tá por aqui rolando Ó Contato, e-mail WhatsApp Tá bom? É só vocês entrarem em contato Com esses lindos da Vitória distribuidora Que vocês que me enviaram Essas coisas lindas da velha rainha Que eu apaixonei Tá? Se inscreve no canal Meu amorzinho Deixa o like bem bonito Bem cheiroso Bem maroto A gente se encontra aqui amanhã Com um vídeo muito massa Também da velha rainha Tá? Te espero aqui amanhã Beijão Até lá Tchau Tchau